Bom dia, eu sou a Camila Dolly, analista de renda fixa do Research da XP, e esse é o Morning Call dessa quinta-feira, dia 15 de dezembro. Ontem, nos Estados Unidos, conforme amplamente esperado, o Comitê de Política Monetária do FED, o Banco Central-Americano, decidiu aumentar sua taxa de juros de referência em 50 pontos base, desacelerando o ritmo após quatro altas consecutivas de 75 pontos. Em coletiva de imprensa após a decisão, o presidente do FED, Jerome Powell, manteve um discurso duro. O Ibovespa fechou em leve alta de 0,2% nessa quarta-feira, fechando em 103.735 pontos, em mais um dia de grande volatilidade no mercado local e novamente se descolando do cenário externo. Apesar dos riscos ainda presentes, a entrevista ao vivo do próximo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Globo News, ocorreu sem surpresas negativas, permitindo certo alívio aos agentes de mercado. O dólar fechou em queda de 0,27% a R$ 5,30, em meio a relatos de fluxo comercial para o Brasil à espera do FED. As taxas futuras de juros fecharam sem uma direção única, em um pregão marcado por grande volatilidade e que contou com interrupções das negociações dos títulos públicos via Tesouro Direto pelo terceiro dia consecutivo. O movimento teve reflexos da aprovação, na terça-feira, da alteração da Lei das Estatais na Câmara e da alta de juros nos Estados Unidos, além das declarações do Fernando Haddad. As bolsas internacionais amanhecem o dia hoje negativas, Estados Unidos em queda de 1,1% e a Europa em queda de 1,2%, refletindo a decisão do FED e a mediana das projeções da taxa de juros terminal dos Estados Unidos esse ano, que veio em 5,1% e sugerem que os juros podem alcançar nível mais alto. Na Europa, hoje teremos as decisões de política monetária do Banco Central Europeu e Banco da Inglaterra. Na China, o índice de Hang Seng encerra em baixo de 1,6%, acompanhando a queda nas bolsas globais e refletindo dados econômicos abaixo do esperado. Por exemplo, as vendas no varejo contraíram 5,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto o ritmo de crescimento da produção industrial arrefeceu de 5% em outubro para 2,2% em novembro. No calendário econômico dessa quinta-feira, destaque para as decisões de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra. Ambos os bancos centrais devem elevar suas taxas de juros de referência em 50 pontos base. E aqui no Brasil, o Banco Central vai publicar o relatório trimestral de inflação nessa manhã. Muito obrigada a todos e bons negócios!